Fala, voçada, beleza? Fala, minha tropa! Estamos aqui mais uma vez mostrando pra vocês as carnes que eu trabalho no espetinho, o espetinho do Davi. Ó, tem esse contrafilé topzera, uma carne de excelência, qualidade, e mais esse aqui, que hoje vai ser contrafilé. Tá, galera? Ontem foi fraldinha, então hoje vai ser contrafilé. Então, tem muita gente no meu direct, lá no Instagram, pedindo pra eu mostrar mais conteúdo, pra eu mostrar como que eu faço o espetinho. Gente de outro país, de outro país. Vem um cara lá de Portugal, falou que vai abrir o espetinho lá, e falou, Davi, me ensina como que você faz o espetinho, mostra mais. Falei, então, beleza, vou começar a mostrar. E galera, segue a gente, espetinho, Davi, 646, arroba, espetinho, Davi, 646, segue a gente que a gente vai mostrar mais conteúdo pra vocês. E aqui está minha formadora de espetinho. Não é máquina, tá, gente? É uma formadora, o espetinho sai padronizado, beleza? E já, já, tem o meu... Como que se diz, Ana? E a... YouTube. Vou fazer meu YouTube, está aqui a câmera, né? Então, vou fazer a minha página, a minha página no YouTube, e vou começar a postar diariamente, né, conteúdo pra vocês. Então, espetinho, Davi, finalzinho da Avenida Santa Rita, número 424, Viçosa, Minas Gerais. Chama, olha, lembrando, diferente dos iguais. Chama.